Timóteo, chifrima leitas, arquiteto de obras feitas. Diz que há um grande construtor este Timóteo, chifrima leitas, arquiteto de obras feitas. Diz que há um grande construtor este Timóteo, chifrima leitas, arquiteto de obras feitas. Diz que há um grande construtor este Timóteo, chifrima leitas, arquiteto de obras feitas. Começa pelo que for para nunca chegar ao fim. Diz que faz e não faz nada porque não sabe fazer. Há o drabana empreitada e passa o tempo a prometer. Timóteo, chifrima leitas, arquiteto de obras feitas. Timóteo, chifrima leitas, arquiteto de obras feitas. Timóteo, chifrima leitas, arquiteto de obras feitas. Timóteos, primalentas, arquiteto de ovos tanques Torres e arranha-céus são sua grande mania Mas para que servem chapéus se a cabeça está vazia? Começar pelo telhado foi a grande inovação Para o prédio acabar chapado de ventas no meio do chão Timóteos, primalentas, arquiteto de ovos tanques 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 Fez uma ponte imensa por cima de um grande rio Mas a ponte ficou suspensa e nunca mais ninguém a viu Criou a casa ambulante, verdadeira obra-prima Está mais atrás, está adiante Não se lhe põe a vista em cima Timóteos, primalentas, arquiteto de ovos tanques 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 É mesmo um grande aldrebão este Timóteo Chinferim Nunca levantou do chão nem a ponta de um patim Mas continuo a falar em obras que ninguém viu Com aquele supremo ar de descobridor do bugio Timóteos, primalentas, arquiteto de ovos tanques 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 Tchau, tchau.